Colocado, vamos ao pulo de partida Tudo pronto, todos colocados Canadian Boy, designated driver Atenção, foi dada a partida, sete, hit hard, pulou com atraso Lá por fora, Banknotes avança, toma a ponta, Canadian Boy apanhando Corre em segundo, em terceiro, Tuckoff Midnight Em quarto, designated driver, em quinto, lá para fora, emotional dream Bocejou, em sexto, em sétima, assim, oitavo, quadrilheiro Em nono, corre, hit hard, entraram pela grande curva O Banknotes está com pressa, dois e três Canadian Boy, em segundo, emotional dream, balançado Lá para fora, em terceiro, avança, toma a segunda Tuckoff Midnight, corre, em quarto, designated driver Fazendo forças, cabeceando, corre, em quinto Bocejou, em sexto, ating, sétimo, quadrilheiro, oitavo Nono, corre, hit hard, pisaram os setecentos O Banknotes com dois cobras de vantagem, emotional dream, em segundo Contorno na curva de chegada, entram pela reta final O Banknotes, juntinho a ser quentena com Wilson Correa Up, é o ponteiro, um corpo inteiro, emotional dream Guardi em segundo, cá por fora, Canadian Boy Em terceiro, a quatrocentos do vencedor Na ponta, Banknotes, juntinho a ser quentena Um corpo inteiro, um de luz de vantagem Canadian Boy avança na luta pela segunda E cá por fora, avança, designated drive Mais aberto, vai avançando o quadrilheiro Pisar os trezentos do vencedor Canadian Boy avança sobre o Banknotes Avança, designated drive, cá por fora, actinha Avança a pisar os duzentos, designated drive Avança sobre o Canadian Boy A team vem por fora, na ponta, Canadian Boy A team vem voando baixo Do jeito que vem, vai lutar pela primeira A team, Canadian Boy, a team, Canadian Boy A team dominou, cruza uma faixa final Primeiro para a team Segundo para Canadian Boy, depois designated drive Banknotes, quadrilheiro Duck of Midnight e os demais Põe mais Põe mais Põe mais Obrigado.